Volta pro bebê Eu não tô nada bem Tô mal, baby Perdoa, volta pra mim Eu tô mal, baby Perdoa, volta pra mim Volta amor, volta Volta que a saudade machuca demais Quando eu lembro da sentada que só você faz Volta amor, volta mais Volta que a saudade machuca demais Quando eu lembro da sentada que só você faz Volta pra mim, Priscila Sena Chega mais Olha que eu volto, Pedrinho Volta, pelo amor de Deus Priscila Sena Ô, Pedrinho Já mandei várias mensagens Te liguei, mas não me atendi Se estiver ouvindo esse áudio Saiba que eu não tô bem Eu não tô nada bem Toma, baby Perdoa, volta pra mim Eu tô mal, baby Perdoa, volta pra mim Volta amor, volta Volta que a saudade machuca demais Quando eu lembro da pegada que só você faz Volta amor, volta Volta, volta Volta que a saudade machuca demais Quando eu lembro da pegada que só você faz Priscila Sena É o Pedrinho Priscila Sena Volta, pelo amor de Deus Tô aqui Obrigada 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 Obrigada